Fala aí galera, Igor Rodrigues da banda 4Q. Aproveitar esse momento de quarentena que estamos em casa, fica em casa, vamos seguir as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, e vamos tentar tampar os ouvidos para o que alguns imbecis ignorantes falam, que se acham acima da ciência. Vou aproveitar esse momento para gravar ao longo dos próximos dias alguns vídeos falando de alguns riffs de algumas músicas da 4Q que eu gosto muito de tocar, alguns de tocar e cantar. São riffs que para mim são muito interessantes, tem uma essência muito trash metal neles também. E eu vou começar por uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar da 4Q, que foi a Warlord, música presente aí no The Sound of the Devil's Bells, no último disco da banda. e é um riff que é a ponte entre o verso e o refrão dessa música, um riff que tem uma dinâmica muito boa, é um riff cantado em algumas partes, então na dinâmica desse riff que eu faço, eu canto e é uma parte cavalgada desse riff, enquanto o Rony faz um som dobrado nesse riff, se eu não me engano, uma oitava abaixo. e ele junta com o riff do refrão, que é um riff que remete muito a Metallica Old School, remete muito a Master of Puppets, Ride the Lightning, é um riff muito foda, um dos primeiros riffs que eu ouvi da banda assim, que eu falei, caralho, esse riff é sensacional. Então, vou tocar aqui pra vocês essa parte dessa música do Warlord, esse riff que é a ponte e o refrão da música. Espero que vocês gostem. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!